Estes vão para as guerras inclementes, os absurdos heróis sanguinolentos, alvoraçados, tontos e sedentos, do clamor e dos ecos estridentes, aqueles para os frívolos e ardentes, prazeres de acres e nebriamentos, vinhos, mulheres, arrebatamentos, de luxúrias carnais, impenitentes, mas tu, que na alma a imensidade fechas, que abriste com o teu gênio fundas brechas, no mundo vil onde a maldade exulta, ó delicado espírito de lendas, fica nas tuas graças estupendas e no sentimento da grandeza oculta. Grandeza Oculta, um poema de Cruz e Souza. Curte, compartilhe, se inscreva e semeie poesia. Legenda por Sônia Ruberti